Oi, meu nome é Simone Veloso e todos os dias eu vou passar por aqui para tentar responder as perguntas que mais chegam sobre o tema narcisismo. E a pergunta de hoje é, eles não se incomodam de aparecer na família cada dia com uma mulher diferente, depois voltar com a mesma mulher como se nada tivesse acontecido? Eu escolhi essa pergunta que fala sobre mulher, mas vamos falar sobre pessoas. Então as pessoas entram e saem da vida de um narcisista, de uma narcisista o tempo inteiro e de repente as mesmas vítimas lá de trás começam a voltar, será que eles não se incomodam? Narcisistas contam histórias absurdas a partir da sua ótica, eles inventam, eles criam personagens, eles criam cenários, eles criam histórias. Então quando uma vítima é descartada, muita coisa é falada sobre ela. Muita coisa é inventada. E do mesmo jeito que a vítima entrou no ciclo de abuso e acreditou nas coisas que um narcisista contou, as outras pessoas também acreditam. O narcisista se vitimiza o tempo todo. Então quando ele aparece com uma pessoa, depois volta com o anterior, depois... É um personagem que está atuando. E esse personagem é totalmente crível porque as histórias fantasiosas que ele conta ou que ela conta para que isso fosse possível, são muito convincentes. Se o narcisista contasse a história real, olha, eu manipulei todo mundo, eu deixei todo mundo doido, eu fiz pessoas sofrerem e agora eu estou voltando com a vítima anterior. É claro que as pessoas não aceitariam. Mas tudo é em cima de histórias inventadas e essas histórias são muito convincentes. A partir do momento que uma vítima é descartada, automaticamente ela passa por uma etapa de difamação. E a difamação acontece de várias maneiras. Muitas vezes a vítima é colocada como uma pessoa pegajosa. Ah, ela está atrás de mim, ela está pedindo para voltar, mas eu não quero mais, porque ela é muito pegajosa. E muitas vezes essa vítima está fugindo dessa pessoa. Eles criam essas histórias, esse contexto, como é interessante, inclusive planejando a volta. E são histórias que são convincentes. E não dá para esquecer também que o narcisista, ele não aparece de geração espontânea. Muitas vezes, na maioria das vezes, eles vêm também de lares completamente desestruturados. Então não seria de se estranhar. Não seria de se estranhar esse vai e vem. Uma outra coisa importante é que eles determinam como funciona toda a dinâmica, porque o mundo parte deles. O mundo gira em torno deles. Então o que quer que aconteça, ninguém contestaria. Porque a partir da ótica deles, aquilo tudo faz um grande sentido e eles são extremamente convincentes. É muito difícil imaginar como essas coisas acontecem. E as pessoas não conseguem nem ter ideia de que tipo de história seria convincente. Porque é difícil elaborar alguma coisa tão absurda nesse sentido. Mas na cabeça deles, eles compõem cenários, eles compõem dinâmicas para que tudo fique absolutamente confortável para eles. E eles consigam se manter naquele personagem de pessoa injustiçada e que de repente está voltando com a ex, voltando com o ex por pura caridade. É terrível pensar assim, mas isso não gera um desconforto. Muito pelo contrário. Gera uma sensação de poder muito grande, reforça neles a sensação de poder e dá também um status de pessoa muito boa e generosa. Eu espero ter ajudado. Um grande beijo e vai ficar tudo bem.